O primeiro exame de sotação é feito geralmente por via endovaginal. O transdutor via endovaginal usa uma frequência maior. Numa frequência maior, a qualidade da imagem é melhor. Então, se desenha com muita nitidez e o contraste entre o músculo do útero e o ovo no saco estacional, ele é bem grande, esse contraste é alto. Então, é bem visível o saco estacional e é um período que a emoção, só a emoção da mãe de ver ali a imagem, ela também faz com que ela perceba melhor essas pequenas diferenças. Outro fator também é que tem menos tecido para atravessar. Quando a mutação é feita pela barriga, tem bastante estrutura para ele chegar até o saco estacional. Então, fica mais borrada a imagem lá e o que não acontece por via endovaginal. Outra coisa também, aparece muito bem dentro do saco estacional o embrião. E essa adrenalina, aquela... A emoção da mãe ao ver o nenê e de procurar, até de procurar o nenê ali dentro do saco estacional, faz com que essas imagens fique muito mais vívidas na memória da paciente. Então, por que a imagem do saco estacional é melhor, é mais nítido por via endovaginal? Porque, primeiro, o transitor tem uma frequência maior, então a qualidade da imagem é melhor. Segundo, existe toda a atenção da mãe, é muito maior nesse período aí, e que favorece ela enxergar com muito mais a nitidez do saco estacional. Gostou desse conteúdo? Então, deixa um like para o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!